Falando em energia elétrica, a concessionária de energia do Pará vai disponibilizar a partir deste mês a fatura da conta de luz por e-mail. Quem tem mais informações é Tamila Almeida. Marcos, segundo a Celpa, este novo serviço dará mais agilidade e também melhor qualidade na entrega da conta de energia de uma outra unidade consumidora em um só endereço. Para adquirir esse serviço, o usuário deve comparecer a alguma agência de atendimento da Celpa ou ligar para o número 0800-091-0196 e informar o número da unidade consumidora e o e-mail para o cadastro. Tamila Almeida, Paro Nazaré Notícias. Uma pesquisa divulgada pelo Diese mostra que mais de 100 mil crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos trabalham aqui no estado do Pará. O levantamento foi feito com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios realizado pelo IBGE em 2013. Segundo o Diese, o Pará tem 112.253 crianças e adolescentes presentes no trabalho infantil, com idades que variam de 5 a 17 anos. Com este número, o estado chega a um percentual de 9,5%. Ainda de acordo com o departamento, o Pará corresponde a 53% de todas as crianças e adolescentes que trabalham na região norte, seguido do Amazonas com 18%. Dentre as principais atividades desempenhadas ilegalmente por estas vítimas, 33% são trabalhos domésticos. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe trabalho noturno ou perigoso para menores de 18 anos. E também, qualquer tipo de trabalho para adolescentes e crianças menores de 16 anos. Hoje será realizado um mutirão para analisar e acelerar defesas prévias de atuação feitas pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém. O trabalho inicial será de 30 dias. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, muitos casos estão aguardando análise desde o ano de 2010. E hoje, a CEMOB irá formar uma comissão temporária de defesa prévia para analisar cada caso individualmente. Para ter acesso a esse resultado das análises, usuários devem entrar no site www.belém.pa.gov.br.cmob e clicar no link Consulta de Multas. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. O Ministério Público do Pará ingressou com uma ação civil pública que obriga o governo estadual e o município de Capanema a realizar reformas necessárias nos prédios das escolas públicas no prazo de três meses para garantir a acessibilidade de alunos com deficiência. Além disso, pede que sejam disponibilizados profissionais especializados em regime de tempo integral em cada estabelecimento ou polo de ensino. No caso de descumprimento das obrigações, o MP pede que seja aplicada a multa de R$ 10 mil por dia de atraso na efetivação das medidas. O kart é o primeiro estágio para o futuro piloto de automobilismo. Neste esporte é formada a maioria dos bons pilotos. Aqui em Belém existe um público que frequenta essas pistas. O kart é uma modalidade do automobilismo que muitos praticam como diversão e também por curiosidade. Eu sou estudante de engenharia mecânica e aí tive curiosidade porque foi no projeto relacionado a kart, então eu vim aqui testar e estou indo agora por diversão. Para quem nunca brincou de kart, o momento é de ansiedade. Eu nunca participei antes de kart e eu sempre quis correr, só que meus amigos me chamaram para essa oportunidade, eu vim e muito ansioso mesmo, nervoso demais, mas tentando manter calmo. O kart começou a ser praticado no Brasil na década de 60. É uma modalidade voltada mais para a diversão sem ser necessariamente um profissional. Aqui em Belém este espaço disponibiliza a prática do kart para a diversão da população paraense. A modalidade é dividida em duas categorias, a kids a partir de 6 anos e a adultos a partir de 12 anos. O proprietário do espaço conta como surgiu a ideia de trazer o kart para Belém. Eu sou de Campinas, em 2008 a minha família já mexe com o kart, então a gente fez uma viagem para lá e eu vi que tinha um segmento que meu pai veio transferido para cá. O paraense gosta muito de automobilismo, corrida de carro, eles gostam muito de carro, inclusive até uma das frotas mais novas de carro do Brasil é aqui em Belém. Então eu vi que o pessoal é apaixonado por automobilismo e eu tive essa ideia. Muita gente não conhecia, alguns que já viajam muito já conhecia, e foi aquela coisa de adaptação, que é um novo esporte, uma nova atividade de lazer, aí teve que fazer todo um trabalho, tanto em propaganda, como trabalho também de divulgação e treinamento para eles, porque é muito difícil a primeira vez sentar num kart, aí vai acostumando. Antes da corrida, todo um processo preparatório. Você vai passar por uma videoaula de 20 minutos, lá você vai entender como pilotar, as bandeiras, como se comunicar com os fiscais de pista, como manusear o equipamento, tanto o equipamento de segurança, quanto o equipamento que seria o veículo, que seria o kart, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, quais são as punições, e 20 minutos, criança de 12 anos já corre. O espaço também é voltado para a família, onde os pais ficam atentos a cada volta dada pelos filhos. Eu gosto de competir, andar, dar as curvas, tipo assim. Ele me pediu para que eu trouxesse ele, para ele começasse a treinar aqui no kart indoor. E há cerca de quatro meses ele está participando desses treinamentos semanalmente. Ainda não fui para a pista com ele, evitando que ele se enceda. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho